Olá, amigos. Hoje, na edição aqui do Vamos Falar de Geopolítica, a gente vai tratar da decisão da Corte Internacional de Justiça, diferenciá-la aí do Tribunal Penal Internacional, entrar também aí numa questão específica do genocídio, que não se atém, no nosso ponto de vista, apenas na faixa de Gaza, mas está se estendendo também para Cisjordani, a gente vai explicar o motivo e falar do livro A Vara, que trata de um acordo que os sonistas fizeram com os nazistas e entrar em alguns detalhes aí para que você se situe sobre o livro. Tem dois livros, ou pode ter até mais, mas que a gente pesquisou tem dois livros sobre o assunto e um complementa o outro. Tá? Então, começa agora a nossa edição de hoje. A respeito da decisão da Corte Internacional de Justiça, Hoje, sexta-feira, foi determinada a suspensão dos ataques israelenses à cidade de Rafah, na faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. E antes mesmo de saber da decisão, o porta-voz do governo israelita, Javi Riman, disse que nenhum poder na terra impediria Israel de proteger os seus cidadãos e de perseguir o Hamas em Gaza. Ele disse isso antes de saber da decisão. E essa decisão da Corte veio após o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, um paquistanês, ter apresentado mandados de prisão contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, Yovar Galante, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos em território palestino, desde pelo menos 8 de outubro de 2023. Esse mesmo procurador do Tribunal Penal Internacional expediu mandados de prisão contra três líderes do Hamas. Aí alguns cientistas políticos, e eu concordo com eles, eles fazem uma crítica. Enquanto o Estado de Israel é um Estado e pode oferecer defesa, o Hamas não se consiste em Estado e não foi dada à Palestina a oportunidade de apresentar defesa. Então, fica aí, o Hamas foi condenado, ao contrário do Netanyahu e do Galante, esses líderes do Hamas foram condenados sem direito à defesa. É uma crítica que se faz, eu não estou fazendo a defesa dos atos que eles praticaram. Eu estou fazendo a defesa do direito de eles terem a oportunidade de se defenderem perante o Tribunal. A agência Anadolu, que é uma agência turca, ela disse que fontes diplomáticas israelenses temiam que a Corte Internacional vetasse a ação israelense em toda a faixa de Gaza. Na verdade, vetou apenas na cidade de Rafah. E segundo as mesmas fontes diplomáticas, o governo de Israel, porém, tem receio de que sejam propostas resoluções semelhantes em sede do Conselho de Segurança da ONU. E aí se exigiria o quê? A ação eficaz do seu parceiro, do seu representante, que é os Estados Unidos. Uma observação é que Rafah estava brigando 1 milhão e 500 mil palestinos e que a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos estima hoje que mais de 800 mil deles fugiram da cidade. Estariam aí em uma situação dramática, dormindo sem barracas, sem qualquer construção física, pouquíssimas construções que sobraram de edifícios parcialmente ou totalmente destruídos, em regiões sem estrada, sem acesso a qualquer apoio humanitário. Agora a gente vai falar da diferença entre a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional. A única coincidência entre ambos é que tem sede em Haia. Fica nos Países Baixos, que a gente conhece como Holanda. A Corte Internacional de Justiça é um tribunal das Nações Unidas. Esse que deu a decisão hoje. Então a Corte Internacional de Justiça é um tribunal das Nações Unidas e que tem sede em Haia, Países Baixos. Tem como missão a solução de conflitos entre estados, além de emissão de pareceres jurídicos sobre questionamentos formulados pela Assembleia Geral das Nações Unidas e até mesmo pelo próprio Conselho de Segurança da ONU. Já o Tribunal Penal Internacional, embora também tenha sede em Haia, Países Baixos, Holanda, foi criado pelo Estatuto de Roma em 1998, que passou a vigorar apenas em 2002 após a assinatura por 60 países. Mas não tem qualquer relação com a própria ONU. A sua função primordial, ao contrário da Corte Internacional de Justiça, não é julgar estados, mas sim pessoas, sejam civis ou militares, que sejam acusados de genocídio, crimes contra a humanidade, agressão e crimes de guerra. Muitos países não assinaram o tratado, como a China, Israel e a Índia. Outros não ratificaram internamente, como Estados Unidos e Rússia. Aí vem a questão. Israel não assinou o tratado. Então, Netanyahu não poderia ser preso. Não é bem assim. Embora Israel não tenha assinado o tratado, a Palestina o fez em 2015. Assim, pelo fato do crime ter sido cometido em territórios palestinos, Gaza, e até na Cisjordânia, né? Mas vamos até aqui a Gaza. Por ter sido cometido, então, em território palestino, o Tribunal Penal Internacional tem competência, sim, para julgar os crimes que teriam sido praticados por Netanyahu e pelo Galanque. E, portanto, pode, sim, ser expedido o mandado de prisão para cada um deles. Agora a gente vai tratar de uma questão de genocídio. Eu tenho pra mim que o que está sendo praticado em Gaza é genocídio. Eu tenho pra mim que o genocídio não se deu apenas a partir de 7 de outubro, mas sim desde antes da própria criação do Estado de Israel, onde vilas eram queimadas, pessoas eram assassinadas e eram obrigadas a abandonar suas casas e seus locais de moradia e se estabeleceram em outros locais e até mesmo sair da, então, Grande Palestina rumo à Jordânia, rumo à Turquia, rumo ao Líbano, rumo ao Egito, rumo à Síria, buscando refúgio. Mas eu não vou entrar nesse detalhamento agora. A questão aqui é do genocídio. O genocídio se atém apenas à Gaza ou está sendo praticado também na Cisjordânia? O Palestine Chronicle, que é um importante meio de comunicação palestino independente, ele fala que ao mesmo tempo em que Israel invade Rafah, agravando a situação de genocídio dos palestinos da faixa de Gaza, ele também invade o campo de refugiados de Jemim, além da própria e totalidade da Cisjordânia, que já está recortada, se comparada com o mapa da ONU de 1947. E invade o campo de Jemim sob o pretexto de enfrentar grupos de resistência armada punindo coletivamente os habitantes da Cisjordânia. Esses grupos de resistência armada são realmente de resistência, eles não praticam atos a não ser de resistência, de proteção, de proteção dos civis e de proteção das áreas agrícolas da Cisjordânia, da área lá de Jemim. Então eles têm essa função. Porém, as forças de defesa de Israel, o exército de Israel, chama esse grupo de terrorista. E desde 7 de outubro do ano passado, colonos e soldados israelenses mataram ao menos 510 palestinos só na Cisjordânia. E esse número não está contabilizado no número de palestinos mortos em Gaza, que passa de 35 mil e com certeza já ultrapassa 45 mil. Se você somar o número de palestinos sob escombros, desaparecidos, que possivelmente estão sob escombros, então estariam mortos. Mas os 35 mil passa de 45 mil. O Palestine Chronicle ainda diz que as forças armadas de Israel têm prendido e assassinado não só os resistentes... Desculpa aqui movimentar a câmera, mas é para eu poder ler que está lá, porque nem tudo eu lembro de cabeça. As forças armadas de Israel têm prendido e assassinado não só os resistentes em Genin, mas também civis, incluindo crianças, profissionais de saúde e destruindo hospitais, ambulâncias, estradas, estradas civis, né, caixas eletrônicos bancários, mesquitas e até cemitérios. Os resistentes de Genin não têm vínculos com o Hamas e atuam na defesa de residências e dos campos de agrícolas palestinos contra forças invasoras, seja de colonos, seja de policiais ou de soldados israelenses. Porque tanto os colonos, como a polícia israelense, como até o exército israelense, acabam invadindo a Cisjordânia. São três grupos aí. Agora a gente vai falar de quando os sionistas negociaram com os nazistas. Sim, isso aconteceu em 1933, assim que o Hitler assumiu o poder da Alemanha e impôs o nazismo. Ele era do partido nazista. O jornalista Edwin Black já escreveu livros fantásticos, como o aclamado A Guerra contra os Fracos, que revela que a eugenia como ideia de superioridade genética e de raça, adotada nos campos de concentração, teve início nos Estados Unidos. Ele também escreveu Ha'avara, o Acordo de Transferência, onde revela um esquecido acordo denominado do mesmo nome, Ha'avara, entre representantes sionistas e nazistas, em 1933. A própria Coníbe, que é a Confederação Israelita no Brasil e que tem sido forte representante do sionismo no país, revela a importância do livro em seu site. Ha'avara significa transferência em hebraico. No caso, é transferência de pessoas, de dinheiro, de produtos. Mais crítico, o escritor espanhol Ivan Gómez Áviles denuncia em seu livro ainda não publicado no Brasil. É o Acordo de Ha'avara, o acordo que um grupo de sionistas alemães fez com o governo nazista recém-impossado, para salvar judeus ricos e povoar a então Palestina sob o mandato britânico. Com o acordo, 60 mil judeus sairiam da Alemanha, com apenas parte de seus bens, para a então Palestina britânica, com o compromisso de aquisição de produtos e de matérias-primas alemãs a serem exportadas para a Palestina. Com as mercadorias em mãos, já na Palestina britânica, os judeus alemães poderiam vendê-las e assim recuperar o dinheiro investido. Esse tratado revela alguns pontos aqui que a gente tem que destacar. Primeiro, que o sionismo alemão agiu para beneficiar a imigração da Alemanha de judeus ricos, com recursos financeiros, que se limitavam a 60 mil, sem negociar a saída de todo o grupo de judeus alemães do país, e cuja maioria, ou quase a totalidade, foi submetida aos horrores da perseguição e também dos campos de concentração. Segundo, que o sionismo alemão agiu articuladamente com o governo britânico para aumentar a pequena população judaica da Palestina britânica. Terceiro, que o nazismo, de certa forma, ainda que bem limitada, e graças à ação dos sionistas alemães, incentivou a formação do futuro Estado de Israel, que até então era ideia contida entre os sionistas e os britânicos. Para isso, a gente precisa lembrar da Declaração Balfour de 1917. O que foi a Declaração Balfour? A Declaração Balfour é uma carta datada de 2 de novembro de 1917, escrita por Arthur James Balfour, que ocupava o cargo de secretário dos Assuntos Estrangeiros da Grã-Britânia e que foi endereçada ao barão de Rothschild, então milionário e lidecionista e também da comunidade judaica do Reino Unido. Nessa carta era declarada a intenção do governo britânico de estabelecer uma nação judaica na Palestina até então otomana. Estamos falando de 1917. O mandato britânico da Palestina veio se estabelecer apenas em 1920 e durou até 1948. Por hoje é isso e a gente te aguarda até o próximo episódio de Vamos Falar de Geopolítica. Um abraço.